No último sábado, o cantor Fábio Júnior se apresentou em Curitiba e a nossa equipe acompanhou o show. Veja na reportagem. A noite de sábado teve muita música boa e romântica para os fãs do cantor Fábio Júnior, que assistiram ao show da turnê que passou pela capital do estado. Com seus mais de 30 trabalhos na sua discografia, coleciona fãs por onde passa. A Marlene e as amigas acompanham o trabalho do cantor desde o começo e quando souberam do show, já tinham a certeza de que estariam lá. Viemos em quatro, compramos os ingressos quando a gente soube do show, tanto que conseguimos a primeira fila, nosso ídolo da juventude e hoje só alegria. E com tantos anos de carreira, Fábio Júnior encantou muita gente e inspirou a história de amor de muitos e muitos casais, como foi o caso do Gilmar e da Daiane, que já estão juntos há 16 anos. Eu já gostava, mas depois que casei, a esposa gosta muito, daí já faz todos os anos de casamento que a gente está, cada show que a gente sabe que ele vai estar, que a gente pode ir, a gente vem. Quase toda a gente consegue ir. E agora, qual que é a música aí do Fábio Júnior de vocês dois? Tem alguma? Ah, demorei muito pra te encontrar. Agora eu quero só você. E espera ouvir hoje? Ah, sim, eu vou estar lá na frente. Ah, eu espero muita música boa, porque o Fábio Júnior tem muita música boa e hoje o mais especial, trazendo a mãe pela primeira vez, pra ver aí o Fábio Júnior também, né? Pra curtir e é isso que a gente espera, né? Ele falou que vai ter novidades, então eu tô bem ansiosa por esse show. E nessa trajetória de sucesso, não dá pra esquecer que Fábio Júnior era considerado um dos grandes galãs na sua juventude e se tornou o grande amor platônico de muitas fãs, que até hoje guardam com carinho essa admiração de anos atrás. Tô muito empolgada, hoje eu trabalhei o dia inteiro, mas ainda sobrou energia pra ver o meu Fábio maravilhoso, amo de paixão, amo, adoro, vou dormir com ele pro resto da minha vida, ó, só, hum, que delícia. E é o primeiro show que você vai ter? O primeiro show era um sonho da minha vida e hoje é minha filha que tá me trazendo de presente de dia das mães. E qual que é a emoção de poder ver o ídolo aí pela primeira vez? Ó, ó, tremendo, tremendo. Vou fazer muito coraçãozinho pra ele, mandar beijo, energia boa, tudo de bom, que ele é maravilhoso. E às oito horas da noite a plateia já começou a ficar cheia e o rao do teatro foi tomado por fãs, fazendo aquele registro ao lado do cartaz do ídolo. Tu estava aguardando esse momento, você é super fã, até tirou foto aí com a fotinho dele, como é que é? Capaz. Sabe de uma coisa? O meu sonho era ver o show do Fábio Júnior. Eu cinquentei dia 4 e eu recebi de presente dela o show do Fábio Júnior. Coisa mais linda da minha vida. E me diga uma coisa, qual que é a sensação, então, de vocês estarem juntas pra presenciar esse momento tão importante pra você? Eu estou te atando muito, estava com uma expectativa maravilhosa e graças a ela eu consegui o que eu esperava. Ela já me contou que a fã mesmo é a Neuzy, mas elas vão contar uma música pra gente. Vamos lá? Vai. Você pintou como um sonho, eu fui atrás com tudo. Se isso são coisas do amor, acredito que estou vivendo em outro mundo. E fã que é fã de carteirinha tem sempre uma boa história pra contar. No meio da multidão, encontramos a Paula, que inclusive já ganhou um beijo do Fábio Júnior. Eu cheguei bem perto do palco e falei pra ele assim, Fábio Júnior, é meu aniversário. E daí ele piscou assim pro segurança e eu consegui subir no palco e ele me deu um beijo, um selo. E como é que foi esse momento? Foi maravilhoso. Ele é muito lindo e eu sou apaixonada por ele desde sempre. E isso foi em que ano? Foi em 2015. Daí em 2017 eu vim de novo e agora eu tô voltando de novo pra ver se eu consigo fazer a mesma foto, né? Isso que eu ia perguntar. A tua esperança é conseguir outro beijo hoje? Minha esperança é conseguir outro beijo, com certeza. O Fábio Júnior é um dos grandes nomes da música brasileira e se destaca mesmo quando o assunto é romance. Por isso ele marcou a vida de muitos casais brasileiros. E não é à toa que já faz duas semanas que os ingressos esgotaram. Hoje, nesse sabadão aqui em Curitiba, 2.400 pessoas vão assistir de pertinho o ídolo cantar os seus maiores sucessos. Logo que subiu no palco, a plateia foi à loucura e já começou a acompanhá-lo na primeira música da noite. Com um repertório cheio de músicas inesquecíveis e que marcaram a vida de muita gente, o cantor não deixou de fora os clássicos, como Senta Aqui, Caça e Caçador, Alma Gêmea e a tão pedida só você. O show também contou com muitos momentos emocionantes, como na hora da famosa e marcante música pai. O show fez os fãs relembrarem os velhos tempos, além de criarem mais uma memória especial ao lado do cantor, que continua levando todo o seu romantismo em forma de canções por todo o país. Grande show maravilhoso, Fábio Júnior, né? A carreira muito, muito, muito.